Gente, vamos falar dos benefícios? Olha aqui a minha convidada, já tá aqui sentadinha no nosso bistrô. Seja bem-vinda a nutricionista Flávia Natalier. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Peixinho sempre é bom, né? Sempre, sempre. E saudável demais, ó. Muito, muito. E os peixes? Eu consigo, eu posso, na verdade, consumir todos os dias também, durante essa semana que a gente tá falando da quaresma? Pode sim. Na verdade, a gente deve consumir peixe. O peixe é uma excelente fonte de proteína, assim como as outras carnes, também frango, a carne vermelha. Porém, o peixe, a gente fala que tem uma proteína de mais fácil digestão. Então, ela não pesa tanto ali no estômago, né? É mais leve? É mais leve. A digestão é mais facilitada. E todos os peixes são bons? Qualquer tipo de peixe? Todos são. O que acontece é, todos os peixes vão ter uma quantidade de vitaminas, ferro, zinco, vitamina D, vitamina B12. E aí, a gente tem também aquela quantidade de gordura boa, que é a gordura poliinsaturada, que seria o ômega 3. Ah, isso que eu ia comentar. O ômega 3, então, que todo mundo fala que a gente precisa ter na nossa alimentação, até suplementação, se for o caso, né? Sim, a gente suplementa aqueles que não consomem tanto, né? É interessante ter uma média de três vezes na semana do consumo de peixe pra gente conseguir ter essa gordura boa. Essa gordura, ela provoca uma desinflamação no nosso corpo e também ajuda na questão de doenças cardiovasculares. Ela diminui o colesterol ruim, ela aumenta o colesterol bom. Então, assim, tem N benefícios. Você falou do nosso corpo inflamado. O que faz o corpo inflamar que o peixe vai ajudar a desinflamar? É uma má alimentação, é isso? Sim, a gente pode ter vários sintomas de um organismo inflamado, mas, por exemplo, as células de gordura é uma inflamação pro nosso corpo. A gordura é uma inflamação. Sim, e que pode gerar aí N malefício pra vida, até mesmo dor corporal. Ninguém imagina isso. Mas a gente que tem dores, né? Articulação, quadril, começa a reduzir gordura corporal, isso já melhora. Então, esse ômega 3, ele age nessa desinflamação. Ômega 3 é bom ter pro cérebro, né? Sim, com certeza. Com certeza. E pra eu potencializar esses benefícios do peixe, né? Da carne e peixe. Eu posso comer o peixe com carboidrato, com legume, uma verdura. O que potencializa? Tem algum alimento? Na verdade, a gente usa esse peixe pra fonte de proteína e essa gordura boa. Seria interessante se você acrescentar ali verduras, legumes, você vai ter mais antioxidantes. Então, mais vitaminas e minerais. Quando a gente coloca um carboidrato, ele vai me dar mais energia, né? Que aí, se for em excesso, vira gordura. Mas se você colocar ali todos os outros legumes, você vai potencializar, vai ser uma refeição mais rica em antioxidantes, vitaminas e minerais. Mas também dá pra gente colocar um carboidrato. Fazer um peixe assado com batata, por exemplo. Que não é tão vilão, assim, o carboidrato, né? Tem que ter. Precisa, né? Precisa, com certeza precisa. Quem ama comida japonesa? Eu amo, adoro, né? Sushi, sashimi, tudo que é comida japonesa, eu tenho certeza que você também, né? Se você falar não, a família do seu marido vai ficar triste agora. Vai ficar. E eles fazem? Fazem, a minha sogra tem uma mão pra cozinhar comida japonesa. E o alimento japonês, o peixe japonês é cru, né? Sim, sim. Qual que é a diferença de comer ele cru, pra ele cozido? Ele tem mais benefícios, mais vitaminas, sei lá, proteínas? Tem, tem. Tem? O peixe cru, ele vai ter uma quantidade maior de todos os nutrientes. Olha que beleza. Porque a partir do momento que você coloca ele pra sal, você faz cozido, você perde um pouquinho dessas vitaminas. A única questão que a gente tem que tomar cuidado é que por estar cru, pode ter uma contaminação, né? Só por isso. E aí gerar uma intoxicação alimentar. Mas se você consome, né, de um lugar que você já conhece, que é lindo... Tem até um vermezinho no peixe, na carne do peixe, que as pessoas falam. Eu não sei se é um verme, alguma coisa que... É vermes, né? Sim, sim. Então tem que tomar cuidado com o local que você come. Isso, com certeza. Você é bem limpo, tudo. E comer sempre naquele local também, foi observar isso, né? Porque o peixe também contaminado, dá uma intoxicação. E, gente, eu já tive essa intoxicação com comida japonesa. Gente, é terrível. Terrível. Você fica uns três dias muito mal. Fica, porque assim, quando a gente chega até o centro do alimento a 100 graus, é que a gente matou tudo que poderia causar de ruim pro nosso organismo. Então, se ele tá cru, é mais fácil de se contaminar. Então, até mesmo a forma de armazenar esse peixe, como que foi guardado, né? A hora que chega na tua mesa lá, você vai, sei lá, num rodízio, num restaurante japonês, você sente um cheiro mais forte do peixe. Você sabe que aquele peixe não é tão fresco, né? É, e os peixes frescos, eles são melhores pra consumo. Até o sabor é diferente. É outro, você sabe quando é fresco, né? É, é diferente. Ó, a criança, as crianças, é bom consumir peixe? Tem algum peixe que não é ideal, principalmente esses crus, ou tá tudo liberado? Sempre cozido, né? Porque a criança ali, mais novinha, pode ter um sistema imunológico um pouquinho mais indefeso. Então, cru não seria o interessante. Mas, hoje em dia, a gente vê que a comida japonesa tá muito, né? Aí, na cultura nossa, brasileira, cada vez mais. Já tá inserido, né? Tá muito inserido. Toda semana, a gente quer comida japonesa, né? A gente inicia como é bom, né? E as crianças consumindo cada vez mais. Então, assim, pode, pode. E vai com a mesma ideia do adulto, né? Num lugar que você já tá acostumado a comer, que é limpo, que você vê que eles têm um cuidado com esse preparo, tá? E a gente tá falando também sobre, nessa semana, teve uma, eu tava falando com a Josi, teve uma receita sobre, teve camarão. Um calzone de camarão. Toda quarta-feira com a Alimar, que é uma parceira do programa aqui, que, aliás, é maravilhoso. Gente, maravilhoso. Camarãozinho fresquinho. E a gente fez uma receita aqui. O camarão também tem as suas propriedades nutricionais, ele é bom ser consumido, porque tem aquela lenda lá do camarão, né? Que, ai, camarão é meio sujinho, não tem nada a ver, né? Não, não, vai tudo, você vai limpar o camarão, você vai preparar. E o camarão, ele também entra, a gente chama como o grupo dos peixes ali, né? Tem essa carne. Isso, os moluscos também, eles vão ser considerados essa carne branca de mais fácil digestão. E na qual a Alimar vem tudo limpinho, sem aquela casquinha, gente. Vem pré-cozido, vem prontinho, isso você sabe que é de qualidade. Então, é ideal comer todos os tipos de frutos do mar, então. Por isso, adultos, crianças... Sim, pode consumir. E uma coisa que, às vezes, a gente também passa, é... Às vezes, deixa pra comer a carne vermelha durante o dia. À noite, como a gente, né, prefere uma refeição mais leve, então esse peixe acaba entrando muito bem. Não só durante o dia, mas à noite, né? Por ser uma proteína de mais fácil digestão, então não vai dificultar a digestão, não vai influenciar no seu sono, não vai ter pesadelos. A gente come uma comida pesada à noite, parece que o sono não vem, né? Você fica se sentindo estufado. E o peixe, não. Leve, tranquilo, você vai ter um sono tranquilo também. Uma noite boa pra você dormir e descansar, né? Com certeza, fora o zen e benefício que você vai ter pra saúde. Eu preciso falar deles também, né? Que são os peixes fritos, que também é gostoso. E eu sei que nutricionista, né? Eu sei que vocês não proíbem nada, né? É tudo com equilíbrio. E aí, os nossos peixinhos fritos, posso consumir? Poder, pode, né? Eu falo assim, não existe nenhum alimento proibido. É claro que a gordura, ela traz muito mais sabor pro alimento. Se você for comer um peixe frito, ele é muito mais saboroso do que o assado, por exemplo. Porém, não é interessante isso fazer parte... Tudo que é frito, né? É! Não é interessante fazer parte da sua rotina, por conta dessa gordura, vai aumentar muito a caloria da sua porção. Então, eu não aumento a quantidade do que eu vou comer. Mas eu aumento muito a caloria da minha porção. Então, de vez em quando, dá, né? Agora, se você vai comer aí, colocar o peixe três vezes na semana, não dá pra comer as três vezes na semana frito. Coloca no airfryer que fica parecendo frito do mesmo jeito. Ótimo, ótimo. Sim, aí uma coisa também que a gente tem que pensar é que tem pessoas que fazem o peixe empanado. Ou até mesmo camarão empanado. Nossa, que delícia tá falando, eu tô aqui. E a Samanta falando no meu ouvido aqui que a sardinha, a tilápia empanadinha, assim, no airfryer. Ai, meu Deus, gente. É bom demais. E os peixes enlatados? A gente vê sardinha, atum. A gente tem aquele mito que enlatado não seria legal. Sim. Vamos desmistificar tudo isso aí. Eu falo que hoje a gente tem uma rotina muito corrida. É claro que se a gente tiver o peixe fresco, é muito melhor pro consumo. Porém, dá sim pra utilizar esses enlatados, tá? Eles falam que tem sódio. Ele vai ter uma quantidade de sódio ali a mais pra conservação. Mas não é nada, meu Deus, né? Você não vai comer todos os dias aquela quantidade de sódio. Tira a água, tira o óleo, deixa escorrer bem ali pra sair um pouco desse sal, né? Desse sódio que tá ali utilizando. Outras coisas que falam, a gente tem a sardinha, tem o atuinha em água, tem também em óleo. Então, qual seria a diferença? A gente vai no mercado, chega lá no Supermofato, qual que eu escolho, né, gente? Agora eu tô numa semana mais light. Isso. Então, eu vou pro que tem água. Legal. Ah, tá. Porque eu achei que o que tem óleo tem azeite e fica saudável também. Ele não deixa de ser saudável. Alguns estudos mostram que daí o óleo, ele puxa mais o mercúrio pra ele. Então, o peixe, ele fica, né, um pouquinho menos metal pesado. Só que daí ele tem essa caloria a mais do óleo. Já na água, não. E você vai ter o mesmo benefício da proteína, o mesmo benefício dos outros nutrientes. O sabor nem muda muito. Não. Se você tá querendo ali, né, comer com menos caloria, vai... É, na verdade é questão da caloria então, né? Isso. A gordura influencia muito. Olha, gente, então a gente passou algumas informações aí sobre o peixe, que é um alimento extremamente saudável, extremamente gostoso, né? Isso. Então, você pode consumir à vontade aí, que é uma iguaria que a gente tem. Aproveite, tá? Vamos mostrar o seu Instagram, que eu sei que tem conteúdo legal, que você posta várias dicas. Fla.nutricionista. Gente, vai lá seguir a Flávia. Ó, estresse, engorda? Engorda? Responde. Engorda. Responde pra gente. Engorda muito. Ah, então tá explicado porque eu engordei. Aqueles assim... Olha só que legal, gente. As propriedades, as frutas, tem tudo. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Volte mais vezes. Bom demais. Mas... E aí